São como bandoneon, minha calma é igual guitarra portuguesa Meu olho envolve como flauta indiana, minha loucura é como arpa romana Meu grito é o corne inglês de desespero Maldito ou bíblico, demônio ou santo Cada país foi me emprestando um canto E assim nasceu meu canto brasileiro Está no ar o Alagoas Arte e Cultura Além do papo habitual que a gente tem sobre cultura O Alagoas Arte e Cultura hoje traz uma voz privilegiada Nós estamos aqui no palco do Teatro de Arena Sérgio Cardoso Com a cantora lírica Claudinete É um prazer estar com você E a Claudinete veio acompanhada pelo Wilbert Que já esteve aqui fazendo um programa conosco Tocamos piano, ouvimos, fiz vários pedidos Tocamos Chopin, tocamos Litz Tocamos várias coisas Mas hoje a vez é de Claudinete A hora é de Claudinete Claudinete, fazer canto lírico aqui em Maceió Como é isso? Como é essa experiência? É uma batalha, viu? Uma batalha grandiosa A gente luta muito para mostrar um trabalho um pouco diferente da nossa cultura Não tem muito a ver com o que nós nordestinos estamos habituados a fazer Pela nossa história do nordestino Uma batalha, uma história árdua, enfim E no canto lírico a gente expressa muitas coisas E fazer isso aqui em Maceió é um murro danado Porque a hora a gente fala assim Não, vamos terminar, não dá para continuar aqui Vamos sair, vamos partir, vamos para outros lugares E a formação do cantor lírico, como ela se dá aqui em Alagoas hoje? Existe a formação de cantor lírico E assim, tem muita gente também nessa área já Muita gente de nome na cidade, em Alagoas E esse chamado do público realmente Vamos ver a música erudita, a cultura estrangeira Vamos apreciar cantores alagoanos fazendo esse trabalho Isso está crescendo, Alagoas está despertando E temos a universidade também que está com esse curso já oferecendo há um bom tempo Ah, que bom, já tem mais de... eu acho que o curso de canto já vai uns 10 anos por aí Mais de 10 anos Bem mais, mais de 10 anos Mas, então já temos cantores formados nesse curso, bastante cantores, né? Certamente, bastante Atuando aqui, atuando fora daqui, temos cantores atuando fora de Alagoas Fora de Alagoas, fora do Brasil Já se encontram alguns cantores fora do país, né? Batalhando por outros prêmios, por mestrado, performance na ópera realmente E a turma está crescendo Bom, então vamos mostrar isso na prática Vamos ver essa formação, como é que está acontecendo Como está acontecendo, como aconteceu a sua formação E como você canta hoje Eu já ouvi, espero que o nosso telespectador ouça agora E mais do que ouça, goste, porque tenho certeza vai gostar O que é que a gente vai ouvir para começar esse nosso programa de hoje? Para começar, eu e o Berti trouxemos o Queer Spexit Da obra de Johann Sebastian Bach, do Magnificat É um trechinho do soprano, né? Que antecede um trecho coral Um trecho muito belo cantado em latim O que é que eu estou fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, Claudinete, para um bar, eu acho que ele, e não sei se ele ia gostar de eu dizer isso, né? Mas eu vou dizer uma terminologia, uma maneira de falar nordestina, nordestino, do nordestino para o bar, ficou espiciar de seda, menino, ficou dez redondo. Bom, mas a sua formação veio da faculdade, da UFAO e depois disso, você já esteve fora daqui, Claudinete? Já se especializou? Porque a gente sabe que a preparação de um cantor não é estanque, né? Você acaba e continua, e continua, e continua, e continua, né? Então, o que é que você tem feito mais para acrescentar a sua formação, a formação que você teve inicialmente na UFAO? É, como você mesmo disse, iniciei na UFAO. E depois da formação, eu estive fazendo cursos em outras universidades, né? Nos estados vizinhos, Recife, Natal, Paraíba, né? Que é onde se encontram grandes músicos de orquestra, né? Também na parte da voz tem muitos profissionais na área. E a minha intenção realmente é de voar para outro local, né? De pensar mesmo em sair do país, pegar um pouco mais de conhecimento, que aqui no país a gente fica um pouco podado, né? E por ser alagoano, já tem aquela... Uma discriminação, né? É, inclusive com sotaque, né? Nordestino, aí vai para São Paulo, e já está falando música brasileira com sotaque diferente, não é muito bem aceito. E quando o cantor, ele sai do seu país e se forma, acrescenta mais, pega um... faz uma especialização, que é a minha intenção de sair do país, para fazer uma especialização e levar mais adiante tudo o que eu posso fazer e que eu busco mais em aprender, aí pretendo retornar. Os meus amigos até comentam, você retorna mesmo, eu retorno, porque a Lagoas é carente nesse meio, e eu pretendo retornar. Me diga uma coisa, o seu timbre é soprano, não é isso? Soprano lírico. Soprano lírico. As vozes de mulheres, normalmente, as mulheres que se destacam no canto lírico, são sopranos, mas existem outras tonalidades para a mulher dentro do canto lírico? Sim, muitas. Meso de coloratura, soprano dramático, soprano espinto, soprano lírico de coloratura... Mas sempre soprano? Sempre soprano. O grande soprano hoje, assim, no mundo, reverenciada, aquela que todo mundo...